Fala galera boa tarde bem-vindos a mais um vídeo quarta-feira 11 de agosto agora são 13 horas e 25 minutos neste momento a nossa bolsa está em leve baixa de 0,1 por cento e o dólar hoje é negociado a R$ 5,20 com alta de 0,1 por cento segundo o IBGE as vendas do varejo caíram em junho 1,7 por cento na comparação com o mês de maio após dois meses de alta o resultado foi abaixo das expectativas do mercado que esperavam por um avanço de 0,7 por cento essa foi a maior retração do setor neste ano até agora pessoal nesse momento as ações da qualicorp são negociadas a 21 reais e 21 centavos com queda de 12,6 por cento a empresa divulgou o seu balanço do segundo trimestre e foi de lucro líquido de 90 milhões de reais este resultado representa uma queda de 28 por cento na comparação com o segundo trimestre do ano passado a empresa mencionou ter feito uma intensificação de campanhas de marketing no cenário atual de adições líquidas as despesas comerciais aumentaram e alguns adicionais administrativos como fusões e aquisições e remuneração variável traduzindo-se diretamente em lucro líquido mais baixo as ações da BR distribuidora são negociadas a 27 reais e 58 centavos com queda de 3,5 por cento a empresa informou que obteve no segundo trimestre um lucro líquido de 382 milhões de reais este resultado foi 103 por cento maior na comparação com o segundo trimestre de 2020 para o Morgan Stanley o desempenho da companhia foi levemente abaixo das expectativas mas ele acredita que a ação deve continuar a propor uma remuneração atraente para os seus acionistas e eles enxergam também o preço-alvo em 33 reais por papel para a gente poder finalizar as ações da vulcabras são negociadas a 9 reais e 55 centavos com alta de sete e meio por cento a fabricante de calçados registrou no segundo trimestre um lucro líquido ajustado de 31 milhões de reais com este resultado ela reverteu um prejuízo de 39 milhões no mesmo período do ano passado durante o trimestre a companhia se beneficiou de eventos não recorrentes principalmente dos créditos referentes à exclusão do pisco fins sobre o ICMS que impulsionaram tanto o EBITDA como o lucro líquido da companhia mesmo mesmo diante do cenário desafiador a empresa apresentou um forte crescimento de receita mas viu suas margens comprimirem por conta de fatores relacionados à pandemia e a adaptação para o início da produção dos calçados da marca Mizuno que foi adquirida em 2020 da Alpargatas a XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para as ações com preço-alvo em 12 reais pessoal vou ficando por isso aqui espero que vocês gostem das informações do vídeo lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra de venda das ações eu vou deixar um abraço para o dione evangelista o id nilton bruno a nissi santos o claudevan rodrigues e também para o tiago tupã muito obrigado por assistir até aqui uma ótima quarta-feira a todos vocês e bons investimentos galera